Fala pessoal, sou o Leonardo Tem um vídeo aqui Ó gente, eu tava aqui Eu pesquisei Que ano que foi o Youtube Foi criado Aí O que que aconteceu? Eu vi esse vídeo Aqui, ele quis Eu cliquei Dois anos atrás Fechou galera, boa noite a todos, bom dia Bom dia Eu fui na descrição e aqui o link Do primeiro vídeo do Youtube, eu vi E Arrasta, me dá entre zoom E quantos likes E 46 milhões De visualizações Gente, é sério Que ano foi o Youtube foi criado? Me vi estreia de abril de 2015 Eu perguntei umas coisas lá Olha quantos comentários Galera, nossa 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 senhora Gente Sei nem porque eu tô aqui Eu perguntei Porque é o primeiro vídeo do Youtube Eu vou ver Eu vi o canal do cara Oi Eu sei, tô indo Aí eu fui pro primeiro vídeo Eu fui pro último vídeo Mas não tinha o último vídeo Esse último vídeo foi Doze anos atrás Nossa, mano O que eu adoro É esse cara Mas Só Meu Deus Galera É sério Tá Então esse foi o vídeo Espero que te gostasse Se inscreva-se Tchau 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 Tchau